Salve rapaziada, começar esse vídeo aqui, tendo uma conversa com vocês, uma conversa importante, né? E eu já adianto que eu tenho algo muito grande para revelar nesse vídeo, que é o assunto do vídeo, algo que eu consegui de maneira extremamente irresponsável, eu diria. Então eu vou estar mostrando para vocês todo o processo para eu conseguir esse item, que no final vai para vocês. Mas enfim, já adianto que foi de maneira irresponsável. Então assim, não usem o que eu fiz como exemplo, não repitam o que eu fiz, porque realmente foi muito arriscado, irresponsável da minha parte. Ah, cachorro, se não tivesse dado certo, você não postaria esse vídeo. É capaz que não, eu não tenho problema nenhum em dizer isso, né? Se não tivesse dado certo, eu teria tentado novamente e talvez vocês nem soubessem disso. Mas enfim, eu acho importante dizer isso para vocês, para que vocês não achem que é um mundo mágico e fácil. Não, não é. E o que aconteceu, que vocês iram assistir, não deixa de ser uma cagada. Enfim, guys, antes eu quero dar um aviso que esse mês, não sei se por falta de engajamento, interesse, ou então, né? Por literalmente vocês não estarem sabendo, mas poucas pessoas estão participando do sorteio mensal, né? Esse mês o sorteio é para quem utilizar o cupom COPA do CSGO.net. E o sorteio desse mês, ele é superior ao sorteio, né? Do mês passado e do mês retrasado também, enfim. Ele é superior aos últimos sorteios. Já que o cupom é COPA, eu fiz um sorteio temático. Então, é um sorteio com skins que possuem as cores da seleção brasileira. Bayonetta Lore Minimal Wear, que é uma skin aí de R$4.000. Butterfly Gamma Doppler, que é uma skin de mais de R$5.000. E outra skin, a mais cara de todas, é essa que eu irei revelar para vocês no vídeo de hoje, que é uma skin sana. Enfim, tem muita gente que não está sabendo. O mês já está acabando. Então, utilizem o cupom COPA do CSGO.net. E não deixem de preencher o formulário que está na descrição. É realmente muito importante. Então, use o cupom COPA. Preenche o formulário que está na descrição. Utilizando o cupom COPA, né? Além de ganhar 40% de bônus, você ganha esse acesso ao sorteio exclusivo. E também, você possibilita que eu continue realizando esses sorteios, né? Graças à parceria. Então, às vezes, você usa o cupom COPA hoje e não ganha o sorteio desse mês. Porém, me ajuda a realizar um outro sorteio. Muito da hora também, mês que vem. E aí, vai que você ganha o do mês que vem, enfim. Mas vale a pena participar do sorteio desse mês, porque ele está muito bom. São skins extremamente caras. Uma skin que pode resolver um baita problema financeiro, né? Do vencedor. Ou então, o cara simplesmente ganha uma baita skin para colecionar. Iniciar no mundo das skins. Enfim, usem o cupom. E vamos agora para o vídeo, né? Se bem que já estamos no vídeo. Enfim, vamos dar continuidade aí ao vídeo. Que esse daqui está insano, mano. O que aconteceu foi bizarro. Mas responsável, eu admito. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. I've been on it. I've been on it. I've been on it. I've been on it. I'll be on it. Vamos lá galera, eu tenho 969 dólares 970, eu admito que eu tô um pouco tenso Porque eu que depositei essa grana Não é grana cedida pelo site Isso quer dizer o que? Se eu perder tudo e eu quiser regravar o vídeo Eu vou ter que depositar mais Só que eu não depositei 970 dólares Tem que ser justo com vocês O depositei mais ou menos 690, 695 dólares Coloquei o cupom COPA E ganhei 40% de bônus Façam as contas E vocês verão como é porque eu tenho 970 dólares Enfim Eu não quero demorar muito, tá ligado? Não queria ficar aqui um ano jogando em caixa barata Queria jogar de maneira mais rápida, pra ser sincero Eu vou abrir a Bitcoin que tá 39 dólares Eu gosto muito dessa caixa Ó o barulhinho Ó o barulhinho, pai Eu me ferrei, mano Já peguei uma pesa entre 50 mortos Mas não tem problema, tá tranquilo Eu gosto da caixa do Bitcoin Quando ela tá esse valor Vou abrir 5 agora Ai, eu não, mano Eu acho que não deu bom, cara Pra ser sincero Calma 248 dólares E eu gastei 199 Deu bom Deu bom Caixa do Bitcoin Pra quem não tá ligado Ela tem esse nome Porque o preço fica variando Então ora a caixa tá 100 dólares Hora 30 Hora 17 Hora 2 dólares Enfim Vou abrir mais 5 Olha estileto como vem Olha a Upboom como vem Eu acho que deu lucro de novo Deu lucro de novo Boa, boa, boa Muito, muito safe, guys Eu vou fazer uns contratos aqui Com esses itens mais baratos Esses itens que não importam Tanto eu vou manter Mano, eu vou manter a Upboom A USP, Printstream E a estileto Só isso, ó Então 52 dólares Pra ganhar de 13 a 208 Camuseu de 39 É, não foi bom Vamos jogar então no aprimoramento Vou jogar essa K E O que será que eu pego aqui? Boeta Doppler não é uma ideia, hein Mas é 5% de chance Então dificilmente vai dar bom E não deu bom Como já previsto, né Oh, ah, vou Oxi Ó Ó, pra quem gosta Voltou Voltou não, né Tem agora a opção Do Upgrade No estilo antigo Tá, vamos testar aqui Pra ver se tá diferente, né Enfim Eu gosto desse Upgrade Da faquinha Mas pra quem gosta do antigo Tem aí a opção Vamos tentar essa Hunchman Vamos ver se a gente tem Um pouco mais de sorte É, não temos A real é que um Upgrade Pronto, não muda nada Não tem um que dá mais sorte Com o outro Algoritmo pros dois ao mesmo Vamos abrir uma Premium Knife 133 dólares Ó Blau Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa de interessante Opa Se fosse a Baneeta Doppler Estaria safe Essa daqui não é tão legal não Vou abrir mais uma Até agora eu tô me dando Não tô me dando muito bem não Pra ser sincero Eu vou fazer um contrato de troca Com tudo que eu tenho, mano Vou meter esse louco 487 dólares Pra ganhar de 120 a 1950 Pode dar muito bom Como pode dar muito ruim Será que eu faço esse bagulho, mano? Será que eu faço esse bagulho? Vamos, vai Foda-se Esqueça, caramba Nice Relaxa Já deu bom Já deu bom Sacarambit já pagou toda a brincadeira Relaxa, papai Carambit Slaughter Nossa senhora Nossa, eu ainda tenho 263 dólares Pra gastar É impossível Eu... Mano Só se eu fizer muita merda Pra perder isso, né? Eu vou abrir logo uma Premium Knife Ainda me sobram 130 dólares Ainda me sobram 130 dólares depois Freia Ai, papai Não foi bom não Deixa eu jogar ela no aprimoramento aqui Escolhi qualquer, mano Vou jogar essa Falcon aqui, vai Aprimoramento estilo antigo F Não tem problema Mano, eu prefiro o estilo atual Pra ser sincero Vou jogar logo essa Scout também Eu prefiro o atual Deixa eu ver só aqui Tem o... Irei selecionar aqui Não tem muita opção, mano Ué, vai ser Rancho mesmo 100 dólares 6 F Tô dando azar de qualquer maneira De qualquer jeito Guys, eu tenho 130 dólares ainda pra gastar O lucro já é garantido Mano, eu vou abrir a Hyperknife Ela tá isolada aqui De cantinho Ninguém lembra mais dela? É, mas não foi bom Vamos tentar jogar ela pra um upgrade Upgradezão Aqui, ó Hans Schmangama Doppler Ela mesma 10% de chance Aí, ó Aí eu me ferram Mano Mas, ó Vocês querem saber o motivo? Vou falar aqui Tentei vários upgrades Até agora Nenhum deu certo Tudo isso Pra gastar todo Meu azar Porque agora eu vou dar um all-in AWP Medusa 40% de chance Ó, todo mundo presta muita atenção Nunca façam isso Nunca Porque essa carambity Era pra eu retirar Ela já dá lucro Mas eu vou tentar essa maluquice 40% de chance Já gastei todo o meu azar Antes eu vou fazer o seguinte Antes eu vou gastar Esses 21 dólares aqui, ó Vou mudar ali pra balanço Mudar pra balanço Todo 0.94% de chance Isso aconteceu Não aconteceu Mas foi só pra gastar o azar E aí, agora Skins Seleciona a carambity Eu domingo não dar certo Esqueça, rapaziada Acabou Agora acabou Agora acabou o vídeo É isso Medusa 1.500 dólares Isso que eu fiz Mano Foi a parada mais responsável Da história Deixa eu retirar Ela aqui já De uma vez Mono do céu Como que eu fui responsável Vocês tem ideia Que se eu perdesse Esse upgrade Eu perdia Tudo 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 que já tava desenhadinho Da melhor maneira possível Meu pai Vamos esperar chegar aqui A Medusa Aí, ó A Medusa já vai enviar E já era, mano Essa Medusa aí é pra vocês, tá? Gente, juro pra vocês Acreditem ou não É uma Medusa Veterana de Guerra Mas, pra quem já é experiente No mercado das skins Tá ligado Que a Medusa Ela não desgasta Ela perde brilho Exceto quando ela É Veterana de Guerra Com float muito alto Acima de 0.98 Aí ela se torna Uma Green Medusa Só que aí ela é até Mais cara e mais rara Aqui no caso É uma Veterana de Guerra Float 0.7 Enfim Uma skin extremamente cara Rara Uma skin Que quem dropar aí Vende no mínimo No mínimo Por 5 mil reais Mas acho que vale até mais Pra ser sincero Chega a 7 mil Porque é uma skin estável É uma skin valorizada É uma skin que a rapaziada Gosta muito E, né Pela Veterana de Guerra Não desgastar Pela skin Se não desgastar A Veterana de Guerra Acaba sendo Muito líquida Então ela acaba tendo Uma demanda Altíssima E aí, né O vencedor Por favor Compre um adesivo dourado Seja lá qual for E cole o scope Dessa Medusa Eu tenho vários adesivos Do FNX aí guardados Né Adesivos dourados Se esse vídeo tem muito like 10 mil likes pra cima Eu posso colar um No scope da Medusa E aí manda pro vencedor Já com um adesivo colado Mas enfim Vai depender de vocês Comentem aí o que vocês acharam Da skin Só lembrando que além dela Tem a Bayoneta E também uma Butterfly Gamadop Que eu ainda vou pegar Né Mais duas skins Que eu não vou revelar ainda Mas enfim Sorteio épico Medusa sensacional Não façam o que eu fiz Lá no site Então se você teve lucro Mesmo que, mano Não seja a skin que você queira Retira Garanta o profit Que eu poderia ter perdido E se eu tivesse perdido Eu ia ter que depositar de novo E enfim Se nunca teria conseguido Esse skin Era melhor eu ter garantido A Karambit Slaughter Mas é isso E mano Mantendo aqui a maioridade Com vocês É Eu não tô sendo pago Mas me pediram Pra divulgar isso daqui E eu só tô divulgando Porque eu acho que é interessante Vocês podem se interessar Quem não arrisca no petisca E quem não quer participar Não participa Literalmente Mas é um sorteio aqui Vou deixar o link na descrição Pelo Glim.io Sorteio especial Última caixa Que foi lançada aí no CS A Recoil Case E bom que você consegue Participar desse sorteio De graça Literalmente de graça Sorteio de 5 luvas Mais a Spring Stream Mais a Alpe Aberração Cromática Enfim E aí você consegue Cumprir essas entradas aqui E algumas entradas São de graças né Como seguir o CSC Nas redes sociais Entrar no grupo do CSC No Telegram Enfim Seguir o Fast Cup No Instagram A maioria das entradas São de graças E aí acho que vale a pena Você participar do sorteio Porque vai que no final do mês Você é notificado E ganha uma luva Literalmente Sem ter gasto Um real Acho que vale a pena Tentar Eu particularmente Estou tentando Então caso você tenha interesse Eu também vou deixar O link aí na descrição Fechou? Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Lembrando dois vídeos novos Todos os dias Então deixa o like Se inscreva no canal E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí manos Eu, Rio, vou ficando por aqui Até o próximo dia No canal com o Ativão 337 Falou! Tchau!